Fala, meus amigos! Daquele jeitão! E hoje é dia de tirar a poeira da sua Calói 10, é dia de pegar aquela bike BMX, ou então abrir o armário e pegar aquele skate velho com rodinha fly pra descer as ladeiras dos anos 80, chegando na praia pra pegar aquela onda oitentista. Eu sou o Teile Fábio, e se vocês querem relembrar de vários filmes radicais dos anos 80, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show! Pelos poderes de Greyskull! Um novo desafio dinâmico e arrojado está se formando. Nova BMX Monaco Além da imaginação Viva isso de velho! E os anos 80 com certeza foram os responsáveis pela explosão dos esportes radicais aqui no Brasil, apesar deles já existirem pequenos nichos lá nos anos 70. E todo mundo queria ter aquela super bicicleta Calói 10, que claro, já existia aqui no Brasil desde 1972, mas ainda era objeto de desejo na década de 80, com seu super guidom, suas curvas e retas fininhas, e claro, as 10 marchas que prometiam fazer qualquer um voar no asfalto. Já quem desejava voar nas rampas, ou derrapar nas curvas, o sonho era as bicicletas Monark BMX Pantera e Calói Cross Extra, as radicais do pedaço. E o que falar do skate? Que aqui no Brasil virou mania com skates pro-life, bons tanto pro freestyle quanto pro vertical, ou então os skates URG, praticamente sinônimos de skate oitentistas por aqui. Aliás, olha, até hoje eu lembro o evento que era ler com os amigos, o Almanac Skate Mania em quadrinhos da Editora Abril, que apesar de só ter ganhado dois números, se tornou lendário entre a galera que curtia skate naquela época, ou então as outras inúmeras revistas de skate que invadiam as bancas, que a gente comprava nos cebos, e aproveitava pra dar aquela lidia nos intervalos das tentativas de manobras e grandes tombos andando de skate. Olha, e foi cada ralada que eu vou te falar, a gente chegava em casa todo quebrado, ainda tomava outro cacete da mãe, tinha que tomar banho, né, pra depois tomar uma sessão de mertiolate, e aí aquilo sim, ardia que era pra matar. Rápido, eu não quero morrer! Não morre não, não, não! Mas por que eu tô falando disso tudo, né? Por que eu tô falando de esportes radicais? Talvez porque se não fosse a TV e os filmes de esportes radicais, que tanto sucesso fizeram, e ajudaram a gente, né, dando aquele incentivo pra tentar também, a maioria da galera da época nem sonhasse ou se empolgasse em se arriscar. Afinal, quem nunca sonhou em descer a maior ladeira do mundo, ou em pegar as ondas mais radicais dos mares? Talvez você já tenha feito isso, ou ainda sonha em fazer, mas por enquanto, o que você pode fazer, é voltar comigo pro passado, né? Lá pros anos 80, na época em que a gente era radical. E a gente já começa em ritmo alucinante com o filme Quicksilver, ou Quicksilver Prazer de Ganhar, como ficou conhecido aqui no Brasil. E esse filme foi lançado em 14 de fevereiro de 1986, com a direção do Thomas Michael Donnelly, e mostrava o ganho de Kevin Bacon, como um bem-sucedido corretor da Bolsa de Valores Jack Casey, um daqueles caras que a gente tanto via em filmes da época, que ficavam gritando igual malucos, que a gente não entendia porcaria nenhuma, mas achava legal demais. E aí, um belo dia, ele acaba dando uma bola fora, perde todo o dinheiro que ele já tinha investido, e aí, como acaba ficando pobre, ele resolve fazer uma mudança radical na vida dele. E aí, o Jack passa a ser o entregador da Quicksilver Express, um daqueles caras que cortavam a cidade de Nova York andando de bike pelo meio dos carros, e igual o maluco pra fazer entregas rápidas. Junto com ele, a gente conhece os entregadores do Hector Rodrigues, vivido pelo Paul Rodrigues, e também o Voodoo, vivido pelo sempre sinistrão Laurence Fishburne. Além de conhecer a gatíssima Terry, interpretada pela sempre linda Jimmy Gertz, mais conhecida também pelo filme Garotos Perdidos. O vilão do filme é o cigano, vivido pelo ator Rudy Ramos, um traficante bem meia boca que usa os serviços de alguns entregadores pra entregar as drogas dele. E é esse cara que vai perseguir tanto o mocinho quanto o resto da galera pra dar o ritmo que o filme precisa. E Quicksilver é um filme que tem um ritmo muito legal, né, falando nisso. É um filme que mistura muito bem com um pouquinho de comédia, com um pouquinho de romance, com bastante drama, mas também muita aventura radical. Falando nisso, são as Bikes que tiram onda aqui, porque, olha, eu achava que era impossível fazer manobra com Ascaloy 10, mas o filme provou o contrário. Com certeza um filme que ajudou demais a popularizar a nossa Caloy 10, né, não sei como é que é o nome dela lá nos Estados Unidos, e que fez assim ela ser o objeto de desejo pra todo mundo. Um filme que vale a pena ser revisitado até hoje. E saindo dos pedais e caindo em cima de um shape com rodinhas, a gente chega ao filme Trashing, que ficou conhecido aqui no Brasil ao longo dos tempos como em ritmo de skate, e também os skatistas, e olha até mesmo o desafio. O que interessa é que esse filme foi lançado em 1986 e foi um dos responsáveis pela explosão, né, dos skates lá nos Estados Unidos. E na história a gente conhecia o skatista Thanos, quer dizer, a gente conhecia o skatista Corey Webster, vivido pelo Josh Brolin bem novinho, recém saído do sucesso Os Goonies. O Corey fazia parte de uma turminha de skatistas da Califórnia que mandava bem demais em cima do skate, com todas aquelas manobras que tiravam onda lá nos anos 80. Tanto que ele era um dos favoritos pra ganhar uma competição chamada Massacre, onde vários skatistas se arriscavam de monte, descendo várias ladeiras cheias de curvas e aonde a galera se bobeasse e se matava. E como todo bom filme dos anos 80, ele acaba se engraçando com uma garota recém-chegada na cidade vivida pela atriz Pamela Glidey, que, claro, é irmã do líder de uma gangue rival de skatistas chamado Daggers, uma coisa bem anos 80, já que os caras são punks que andam de skate. E o tal líder se chama Tommy e mais parece uma cruza de vocalista de banda de metal com algum integrante dos menudos. Tommy é vivido pelo ator Robert Rusler, que lá no fundo, olha, o cara não é tão mal assim, mas precisa estar ali pra fazer frente pro mocinho vivido pelo Josh Brolin. E em ritmo de skate, foi um filme que usou e abusou das técnicas de skate lá dos anos 80. Pra isso, os caras usaram vários skatistas profissionais, se bem que o próprio Josh Brolin, olha, arranhava bem em cima do skate. Eu agradeço. E nos bastidores desse filme, ele e a atriz Pamela Glidey acabaram namorando por um tempo, né? Ela ficou bem famosa pela série Twin Peaks e os dois ficaram um bom tempo juntos. Tanto que recentemente, quando infelizmente a atriz veio a falecer, agora no início de 2018, o Josh Brolin se pronunciou prestando uma homenagem nas redes sociais, dizendo que ela era uma garota linda, um verdadeiro furacão e uma pessoa realmente engraçada. E aí, tá curtindo a nostalgia radical desse vídeo? Tá chegando agora aqui no canal e não tá inscrito? Então faz o seguinte, faz uma manobra radical aí, se inscreve e já aproveita pra badalar o sininho. Vai ser um prazer ter você comigo duas vezes na semana. Vai ser legal, hein? E outro filme radical de 1986 e que, olha, era radical até no nome, era o filme Red, A Fera do BMX, lançado em 21 de março daquele ano, lá nos Estados Unidos. A história do filme mostrava o adolescente Crew, vivido pelo ator Bill Allen, que morava em uma cidadezinha dos Estados Unidos e, junto com os amigos, vivia fazendo manobras radicais pela cidade e até mesmo apostando brincadeiras de pega-pega com o policial local, que mesmo de moto, não conseguia pegar a turminha. E aí, um belo dia, o empresário da cidade resolve trazer uma competição chamada Helltruck, uma competição bem conhecida de bikes, que inclusive ia trazer vários pilotos conhecidos. Entre eles, Bart Taylor, vivido pelo Bart Conor, um ator que era atleta na vida real e que, obviamente, vai ser o rival do Crew durante o filme. Qualquer herói adolescente daquela época tinha que ter um par romântico, que no caso é a biker Christian Hollings, interpretada pela atriz Lori Loughlin, que de todo o elenco adolescente, talvez tenha sido a única a firmar uma carreira de verdade como atriz. Aliás, o Crew e a Chris têm um momento de bikes nesse filme que, olha, só os anos 80 podiam proporcionar. Com o casal de esportistas fazendo uma verdadeira dança de bikes ao som da famosa música Send Me An Angel, do grupo Real Life, que, aliás, é original desse filme. Foi feita pra ele. E quem também tá nesse filme é a atriz Thalia Shire, né? A eterna Andrew, a esposa do Rock Balboa. Que aqui vive a mãe do Crew, que, assim como a Andrew, só serve pra encher o saco e empatar o caminho do esportista. Olha, um filme que, pra quem gosta dos anos 80, continua sendo muito bom. Com aquela história de que o mocinho tem que enfrentar o sistema, tentar ficar com a mocinha no final e, o principal, vencer as adversidades. E ainda pedalando pelo mundo das bikes radicais, temos o filme BMX Bandits, conhecido aqui no Brasil como Bicicletas Voadoras. Esse filme, australiano, foi lançado em 1983, lá na Terra do Canguru, e em 1984, no resto do mundo. E que mostrava três adolescentes que viviam literalmente voando de bicicleta por uma pequena cidadezinha da Austrália. Os amigos PJ, Guse e Jude, vivida pela atriz Nicole Kidman, bem novinha e em início de carreira. E a encrenca toda começa quando os três acabam encontrando rádios comunicadores que tinham sido trazidos dos Estados Unidos por uma equipe de assaltantes de banco, que iam fazer novos assaltos e iam usar esses rádios pra copiar a polícia local. E pra comprar novas bikes, eles acabam vendendo alguns desses rádios e começam a ser perseguidos pelos bandidos, que olha, são mais atrapalhados que os capangas dos antigos filmes dos trapalhões. E ainda são liderados por um clono australiano do Chuck Norris. E pra escapar dessa encrenca toda, eles vão ter que mostrar toda a perícia deles em cima das bikes coloridas e tentar ajudar a polícia a pegar esses ladrões trapalhões. bom, talvez esse filme por ser um pouco mais antigo que os outros, né, tenha ficado um pouco mais datado. Mas ainda é um filme muito legal, vale a pena ser assistido, principalmente pelas espetaculares fugas de bikes. Olha, são muito bem feitas. E saindo um pouco dos esportes terrestres e caindo nas águas dos anos 80, que tal a gente se lembrar do filme Surf no Havaí, um dos campeões de exibição da Sessão da Tarde de antigamente. E esse filme ficou conhecido como North Shore quando foi lançado em 14 de agosto de 1987 lá nos Estados Unidos. E o longa acompanhava a história de Rick Kane, que era vivido pelo ator Matt Heather, um surfista do Arizona que ao ganhar um campeonato de surf em piscina, acabava ganhando uma passagem pro Havaí. Obviamente, chegando lá, como bom peixe fora d'água, ele vai arrumar muita encrenca com surfistas locais, liderados pelo nativão Vince, interpretado pelo ator Jerry Lopes, que era um surfista profissional de verdade. E o Vince e o resto da galera deles, que são surfistas locais, são contra os raules, que eles chamam os surfistas que vêm de fora, por achar que as águas do Havaí foram feitas só pra eles. E como todo bom filme dos anos 80, a gente também tem o par romântico do mocinho, que é a nativa Kiane, vivida pela atriz Nia Peoples, e o shaper das antigas Chandler, vivido pelo ator Gregory Harrison, que vai ensinar o Rick o verdadeiro sentido de surfar e tudo mais. Claro, a fórmula perfeita pra esse tipo de filme das antigas e que a gente não cansava de assistir. Até porque eu vou dizer, né, Surf Nova Ia é um filme legal demais e era daquele tipo de filme que cada vez que passava na sessão da tarde eu parava pra assistir. Apesar de confessar pra vocês que eu nunca nem cheguei perto de uma prancha de surf. Olha, isso que eu moro a 400 metros da praia. Mas, deixa essa história pra lá. O que interessa é que o filme é muito legal. E aí, lembravam desse filme? Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando a respeito de filmes radicais. E se vocês querem uma parte 2, já sabem, comentem aqui, falem mais filmes que vocês querem ver por aqui. E também, né, compartilha bastante e deixa aquele like, que isso vai ajudar o nosso vídeo e também o canal a crescer cada vez mais. Se você tá chegando agora, também aproveita pra conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação pra todos os gostos. Também tem o nosso site especializado em coleções de brinquedos dos anos 80. E além de tudo isso, toda segunda-feira eu tô com a galera do Machine Cast no podcast mais nostálgico e também mais maluco da podosfera. Tô esperando vocês por lá. É muita nostalgia envolvida. Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e... Valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro pra mais informações de como ajudar o canal. Tchau! E... E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma